E aí Yuri Pedrada, caprichou hein malvado Quem tá na voz é o memo, Luan da Praia Então monta na caranga, vou te levar lá pra casa Toma, toma e relaxa, toma, toma, toma e relaxa Já deu meia noite no ponteiro do meu relógio Sabe como que é as ideias, meu grau Você não vai me acompanhar pelo litoral Tô tacando macha sem parar na caminhada Aqui só tem artista jogador, só goleada Gol na placa de caixa, as novinha se derretou E vem sentar pra mim pros criminosos Oi, tá ligado, não é, manda pesado A gata da sul deu um toque no rádio Falando que é, mande papo furado Dentro da meca, ela fica de quarto E eu tô do jeito que elas gostam Abraço tudo tatuado Semblante de maloqueiro A cara do enquadro Não leva a barra Mas calma aí Eu tô levando uma na vida E eu tô do jeito que elas gostam Abraço tudo tatuado Semblante de maloqueiro A cara do enquadro Não leva a barra Mas calma aí Eu tô levando uma na vida De MC E aí Yuri Pedrada Caprichou, é malvado Então monta na caranga Vou te levar lá pra casa Toma, toma E relaxa Toma, toma, toma E relaxa Já deu meia noite No ponteiro do meu relógio Sabe como que é As ideias, meu grau Você não vai me acompanhar Pelo litoral Eu tô tacando machas Sem parar na caminhada Aqui só tem artista Jogador Só goleada Gol na placa De caixa As novinhas Se derretou E vem sentar pra mim Pros criminosos Que é show Oi, tá ligado? Não é, manda pesado A gata da sul Deu um toque no rádio Falando que é, mande papo furado Dentro da meca Ela fica de quarto Mas calma, bebeu E eu tô do jeito que elas gostam Abraço todo tatuado Semblante de maloqueiro A cara do enquadra Não leva mal Mas calma aí Eu tô levando uma na vida de MC E eu tô do jeito que elas gostam Abraço todo tatuado Semblante de maloqueiro A cara do enquadra Não leva mal Mas calma aí Eu tô levando uma na vida de MC E eu tô do jeito que elas gostam Abraço todo tatuado Semblante de maloqueiro A cara do enquadra Não leva mal, mas calma aí, eu tô levando uma na vida de MC E aí Yuri Pedrada, KKK caprichou em malvado